Vamos tomar um café logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política. Regado a um bom café. Apoio, Sr. Braga Barbearia, a barbearia do Carbaru Shopping. Passando o cafezinho, Mário Flávio conosco. Bom dia, Mário. Bom dia, Mário. Apoio da CNN e até a própria Jovem Pan mesmo, que é o dia inteiro falando em política e assunto sempre não falta. Verdade. Mesmo eles trabalham mais a questão nacional, mas a pauta local também é bastante movimentada. Olha, Laís, a gente esteve lá no último sábado em Gravatá, acompanhando o seminário do PSB e muitos aliados estavam lá. E o deputado federal, Heriberto Medeiros, que foi presidente da Assembleia Legislativa até janeiro desse ano. Eu perguntei a ele sobre a questão envolvendo a cidade de Cumaru, né? Porque a esposa dele, a Mariana Medeiros, é prefeita reeleita. E sempre que chega esse período, né? Pré-ano eleitoral ou ano eleitoral, fica aquela pergunta. Quem vai ser a indicação da prefeita ou do prefeito que está no comando para ser a associação? Quem foi reeleita não pode concorrer novamente, né? É, e a vice-prefeita dele lá, que eu vou até procurar aqui o nome só para dar a informação correta, ela fez uma... ela foi numa emissora de rádio e fez uma... Girlene Alves. Aposta lá, que se ela... o candidato que ela apoiou, né, após... Ela... o deputado estadual que ela apoiou, se ela tivesse menos votos, que a prefeita ela renunciaria ao mandato. E ela cumpriu. Então a Girlene Cardoso, que é do PP, ela entregou o cargo em novembro, né, porque ela disse que ele, inclusive, estava disposta a trocar o título eleitoral para outro município, caso foi Raquel Lira, viu? Caso Raquel Lira recebesse menos votos que Marília Arraia na região. E quando as urnas foram abertas, né, Marília teve... Raquel teve 1.460 votos e Marília teve 1.436, tá? Então como ela estava apoiando Marília e Marília teve menos votos que Raquel, ela renunciou ao mandato. Então hoje ela que seria talvez a sucessora natural, rompeu, né, com a prefeita, né, nessa questão aí. E agora ela... a pergunta que fica é quem será o candidato do grupo liberado aí por Mariana Medeiros e Heriberto Medeiros em... em... na cidade de Cumaru. E a gente ouviu aí o deputado federal, ele vai falar sobre a cidade de Cumaru. Compartilhar experiências e tudo, tudo isso com certeza, em busca de reconstruir o nosso Brasil, de buscar avanço, de levar mais dignidade ao povo brasileiro. E tudo isso tem que ter a colaboração, a participação do nosso partido, dando sugestões, ideias e transmitindo seus conhecimentos. E dessa forma, todos nós possamos dar uma contribuição para buscar um Brasil cada vez melhor. Bom, essa não foi a fala, né, que a gente queria usar, mas em suma o deputado disse que não iria, né, nesse momento, se pronunciar quem é o nome que vai disputar a vaga lá na cidade de Cumaru, mas que o grupo vai... aquela conversa, né, não, a gente vai... Ano de eleição é o ano que vem, né, a gente vai avaliar essa situação, porque falta ainda um tempo, né, para que a gente possa escolher o nome, a prefeita Mariana Medeiros, ela vai avaliar o fato, né, hoje existem alguns nomes que estão por lá, mas o fato é que sempre aparece, né, Laís, porque num momento como esse, né, que tem uma prefeita saindo, a vice-prefeita renunciou ao mandato, então todo mundo quer ser o candidato da prefeita, né, que está no mandato aí, porque naturalmente é o favorito, né, quem está no governo é muito difícil de perder a eleição, só se fizer um mandato muito ruim, não é o caso de Mariana Medeiros, inclusive tem um apoio lá de Heriberto e o governo Paulo Câmara, né, deu um aporte muito grande na gestão lá em Cumaru, inclusive ela foi reeleita, né, com muita facilidade. Então é uma cidade estratégica, né, para os Medeiros aí, então vamos saber quem é que vai ser o candidato deles por lá. Mário, eu observo muito, assim, eu não sei se eu estou correta nessa avaliação, que todo mundo está muito cauteloso com a eleição do ano que vem, para dizer quem vai ser o candidato, quem vai apoiar, em outras épocas, né, o pessoal nesse tempo já estava acelerado ali falando sobre o assunto. Acho que talvez porque está muito cedo ainda também, né. Mas todo mundo está muito ainda assim, calma, calma. A gente vai trazer a fala correta aí do deputado Heriberto Medeiros, né, só para o ouvinte entender. Amarrar o assunto. É, nós temos a consciência que está se aproximando o período eleitoral, né, o ano que vem é o ano de eleição, é o ano onde a prefeita Mariana não terá mais direito a ser candidata, mas dentro do grupo político será muito bem debatido, conversado, e aí se tirar um candidato que represente essas forças políticas, que dêem continuidade a esse trabalho que está sendo feito durante esses sete anos, que esse ano é mais um ano de administrar, um ano de trabalhar, de fazer entregas à população. E o ano que vem é o ano de se fazer a política, portanto, esse ano vamos continuar ajudando lá em Brasília, mandando emendas, recursos, projetos, e no próximo ano vamos unir, juntar, conversar com todas as lideranças políticas e a população local para definir o nosso candidato. Já tem algum nome mesmo? Ainda não, isso será conversado, como disse, com todos, com todo o grupo, algo que venha se somar. Um abraço. Pronto, tá aí, né? Então foi aquilo que a gente disse, vai avaliar e tal, mas devem ter três ou quatro nomes e aí eles vão para um nome de confiança. Geralmente, quando tem um caso desses aí, ou vem o nome de algum secretário ou secretária, né, que fazem parte da base, ou algum vereador ou vereadora que fazem parte da base também, né, que são de confiança dos medeiros, né, porque às vezes, né, eles ficam com receio de indicar para não acontecer uma traição, né, às vezes você indica. Aí tem aqueles acordos, olha, eu vou lhe apoiar, mas me ajudo com duas ou três secretarias para ficar no governo. E às vezes, quando a pessoa assume, ela não cumpre isso e começa a confusão. E o prefeito que está saindo e a prefeita que está saindo, eles precisam entender, né, Laís e Rodrigo, que não vão mais mandar na prefeitura, né? Pois é. Por isso que também tem muito problema, porque às vezes o prefeito e a prefeita saem e eles querem ficar exercendo uma influência muito grande dentro da prefeitura. E aí, quem assume não gosta e é por isso que tem muita confusão nesse caso. Eu também separei uma fala aqui do Augusto Coutinho sobre a aliança do PSB com os republicanos. Os republicanos que é um partido que nacionalmente apoiou, né, o Bolsonaro na eleição do ano passado, elegeu o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, mas é um partido que imediatamente, né, após a eleição do Lula, ele já migrou para a base do Lula. Inclusive, Silvio Costa Filho deve ser confirmado ministro nos próximos dias, aí indicado pela legenda. E eu perguntava ao Augusto Coutinho como é que vai ser essa política de aliança, porque o republicano, ele é aliado do prefeito do Recife, João Campos, na prefeitura do Recife, mas também tem uma parcela do partido que olha com muita simpatia para a Raquel Lira. Eu perguntei como é que fica a aliança dele no Estado, né, como é que ficam essas alianças aí entre republicanos e PSB. Vamos ouvir o que ele disse. Essa manutenção aqui, dessa sua presença, essa manutenção de aliança, inclusive, para as eleições do ano que vem, nos diversos municípios, essa manutenção aqui, dessa sua presença, essa manutenção de aliança, inclusive, para as eleições do ano que vem, nos diversos municípios? Não, veja, tem muitos municípios que a gente tem divergências, isso é natural, né, mas a gente tem uma convergência na grande maioria dos municípios. Então, o PSB é um partido aliado, eu volto a dizer, eu pessoalmente, a gente tem um alinhamento desde a eleição de Paulo Câmara para governador, ou seja, depois de oito anos, depois veio agora Danilo Cabral, já fazem doze anos que a gente tem essa aliança, apoiamos o prefeito João Campos e o prefeito Geraldo Júlio, anteriormente, na prefeitura do Recife. Nós temos hoje uma participação na prefeitura, na gestão de João Campos, então, mas é natural que em algumas cidades a gente tem divergências, partido, e cada um dos partidos querem crescer, querem se solidificar e muitas vezes a questão local não dá para a gente se unir. Mas a convergência em torno dos pensamentos por Pernambuco, pensamento pelo Brasil, nós estamos juntos. Pronto, então, deixando claro aí que o Republicanos e o PSB, onde der, para se unir, bem. Mas onde não der também, não será problema, já que ele disse que as situações dos municípios, elas são bem particulares. Porque às vezes tem um, por exemplo, o Republicanos aqui em Caruaru, ele tem uma confusão interna muito grande, entre Cátia das Rendeiras e Wagner de Santa Rosa, que estão brigando aí pelo mandato. Esses dois, eles vão ser, vão ficar no partido, que até agora a executiva estadual do partido não se pronunciou sobre essa confusão envolvendo os dois, né? Porque Cátia foi afastada da Câmara, inclusive está prestes a voltar para o mandato dela em setembro, mas até agora o partido não se pronunciou e o Wagner do Santa Rosa, ele quer a vaga da Cátia das Rendeiras. Inclusive está criticando o próprio partido e o advogado da Cátia das Rendeiras disse que vai interpelar o partido. Outra dúvida que tem, o partido aqui vai com quem para a eleição de prefeito no ano que vem em Caruaru, por exemplo, né? Se o partido aliado do PSB, o PSB deve ir, por exemplo, com o Zeque Heróis. E Republicanos, os vereadores, tanto a Cátia quanto o Wagner, eles estariam hoje na base de apoio de Rodrigo Pinheiro. Então, você percebe que a Caruaru é um exemplo de que uma unidade não acontece entre as duas legendas. Então, foi isso que o Augusto Continho quis dizer. Olha, naquelas cidades que der para a gente junto, a gente vai, nas que não der, a gente não vai e está tudo certo. E por aí vai. Ô, Mário, só para a gente registrar aqui, né, um fato que envolve política e polícia, que o prefeito de Pesqueira, Baldo Mimoso, sofreu um sequestro relâmpago. Né, e aí, isso foi na última segunda-feira, foi divulgado ontem e chamou a atenção de todo mundo, né? Está pegando fogo essa política no interior, né, Mário? É, mas já se sabe qual foi o motivo do sequestro, se foi roubo ou violência. O que se sabe, Mário, é que ele estava chegando na casa dele, né, num distrito lá, no distrito de Mimoso, inclusive, onde tinha um funcionário que queria tratar de assuntos do dia. Os dois foram abordados por três homens armados com pistolas que tomaram a caminhonete do prefeito e levaram os dois como refém. Durante a abordagem, os criminosos fizeram várias perguntas pessoais e, por fim, roubaram relógios, alianças e aparelhos celulares. Baldo e o funcionário, né, todos os dois foram deixados próximo à cidade de Pesqueira e o carro foi abandonado alguns quilômetros depois. A nota da prefeitura do município informou que, após o ocorrido, os dois foram para a delegacia para registrar a ocorrência e tudo vai ser investigado, mas ninguém sabe ainda quem foram essas pessoas que sequestraram de forma relâmpaga o prefeito de Pesqueira. Tá bom, então vamos ver aí, aguardar as investigações, né, para saber qual foi o motivo, mas ele está bem, né? Está bem, apesar do susto, não sofreu nenhum mal assim. Lembrando que o Bado Mimoso foi eleito ano passado, né, numa eleição, né, após a cassação do Cacique Marquinhos, né, na eleição suplementar. Laís, eu volto aqui a pouco no Manhã Cidade com Renata Torres e às 11 horas a gente tem um estado de entrevista hoje com o Radar Agreste, recebendo, inclusive, aqui o Ney Lima, em falar sobre a política do Agreste setentrional. Perfeito, Mário. Obrigada. Até amanhã. Valeu, Mário. Até amanhã. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região num bate-papo descontraído sobre política. Regado a um bom café.